O irmão, mulher do sacerdócio, porque era irmã do Diacazias, o escondeu de Atalia, de modo que não o matou. E esteve com eles escondidos na casa de Deus, seis anos, e Atalia reinou sobre a terra. Diga graças a Deus! Graças a Deus! Deixa eu tomar assento, mantendo a sua vida aberta, por favor. Eu quero glorificar a Deus, vou retornar a esta casa, depois de um bom tempo, Deus promove e me dá essa oportunidade de estar aqui, porque o privilégio é meu. Quero glorificar a Deus, o presidente da Helena, o Felipe, o Tiago, de toda a igreja, toda a casa de oração, que Deus abençoe de uma maneira muito especial. Eu conheci aqui, quando ainda era, lá na casa, né, lá na casa, amarela. Eu ficava naquela escadinha, né, eu conheci a irmã de vocês, eu conheci, eu queria conhecer a irmã de vocês, e já tem muitas anos. A irmã de Jesus era magra, mas a culpada de tudo isso era ali, ó, minha esposa, ó, era magrinha, e ela botou uns mistérios lá no feijão, lá nas caras, lá, que aí, lá na casa, que tudo é experiência, abençoa. Mas que Deus abençoe a todos os homens de Deus, tá, de uma maneira muito especial. Minha prima tá aqui, minha prima tá aqui, já mandei uma foto em agrofabia, é muito bom estar com os irmãos, com a feijão, com as abençoe, né, eu me sinto muito feliz, muito alegre, porque a irmã Zeli foi uma amiga da serva do Senhor, que a gente aprendia em silêncio. Ela tinha o poder de ensinar em silêncio. Tô mentindo? Ela tinha o poder de ensinar em silêncio. O olhar dela precisava não era nada, né. Então, mulheres como ela, como a Denancy, que foram pessoas que me discipularam. Denancy, né, irmã Vitória, que já dorme no Senhor também, irmã Ladí, tantas outras que o Senhor já recolheu pra si. O que nos resta aqui, ou, portanto, eu te faço um pedido, né, a tua mãe deixou o legado. Eu falo pra você, pai Felipe, pai Tiago, não abandone esse pedido, viu? Seja fiel a ele, te abrace a ele e leve-o até a volta de Cristo. A coisa mais triste é quando alguém que recebe uma inspiração divina morre e o seu descendente não consegue dar conseguimento a uma semente que foi, aquela semente foi generada pelo céu. Essa semente foi generada pelo céu. Então, eu queria hoje ter graça pra vocês, que vocês lerem essa boa semente em nome de Jesus. Irmãos, o que eu quero compartilhar conosco, nessa noite, nessa madrugada, não é nada novo, nem nada recabolante, apenas uma reflexão do texto do livro. Eu não sou fregador itinerante, eu falo de Jesus, então, a maneira de eu falar é um pouco diferente, mas o que é que você, com a sua vida aberta, acompanhasse comigo assim, tipo, ó, o Paulo é mistério. O Paulo é mistério. Por causa dele, o vídeo meu que eu parou na barriga, o que eu parou na barriga, porque ele botou o vídeo lá, me procurava, me procurava, me procurava, me achava, e eu vi uma filmagem sua, numa obra de Jesus. E aí, eu falo, ah, seu nome de Deus aqui, vamos glorificar a Deus, às vezes, esse nome de Deus aí. Irmãos, eu não quero, eu peço aos irmãos que quando chegarem em casa, façam uma meditação profunda nesse texto, para que conheçam toda a história. Até porque, às vezes, é complexo você ficar entrando no detalhe, eu quero ser bem direto nessa madrugada. O pano de fundo é simples. Há um rei, Acasias está reinando. O texto bíblico vai dizer que Acasias, ele está caminhando conforme caminhou os seus parentes. é descendência de Acasias. Acasias está reinando, e o texto que nós lemos, vai narrar, houve um acontecimento. O rei morre. O rei morre. Quando o rei morre, a bíblia, ela é bem taxativa e deixa logo claro. Então, vendo, observando, a Tania, que Acasias morreu, o que ela começa a fazer? Ela se levanta e começa a destruir toda a casa real. Gente, vamos lá. Ninguém, ninguém, em sã consciência, ninguém pode dizer assim, ah, eu caí, não foi do nada, saí, não teve a vida de sair. Não existe isso. Não existe essa coisa de, ah, não, estava no impulso, traí. Não, não existe essa coisa. Não, a menina apareceu e foi. Não, não, não. Tudo imaginado. A primeira coisa que eu fico perplexo aqui é que, se os irmãos analisarem o texto depois, vai ver que ele é conselheira. E como é que pode, com tanta velocidade, ela, seu filho, mas, gente, quem morreu não foi nem mais ninguém menos que o seu filho. Seu filho morre, e quando o seu filho morre, o texto vai dizer que ela se levanta e começa a destruir toda a casa real. Pensando que a claridade da situação, gente, é uma avó que está matando a família. Gente, isso é ou não é com ela? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem de nós aqui teríamos essa coragem? Mas, obviamente, nas rebelinhas, nós vamos perceber uma coisa, que esse desejo, essa sede pelo poder, essa ganância pelo poder, já estava no seu coração de contigo. Não vou dizer que isso brota da noite para o dia. eu não acredito nisso. Desce. E aqui, vai uma advertência para nós, gente. É advertência para nós, viu? A pregação, ela é, na primeira pessoa do plural, é nós. Sabe qual é a advertência para nós? Precisamos tomar cuidado do nosso coração. Deus! Aleluia! Deus! Deus! Se não tomarmos cuidado com o nosso coração, ele pode se encher de ódio, de ganância. não tem o que Deus falou. Não tem o que Deus falou. Caim, cuidado. Deus não está mais acreditando e nem se avalurei o assassino. Deus falou, você não tem nada. Deus é forte. Quando a palavra é de admetência, gente, escute uma coisa, exortação não é para matar ninguém. Tira essa névoa na tua cabeça de que quando alguém exorta, é para matar, para humilhar, desde que para assada. Exortação é para de nós crescermos na graça de Deus. Cuidado, a gente tem que tomar cuidado, diga a nossa pessoa que está ao seu lado, vamos tomar cuidado com os sentimentos que alimentamos. Já diz o ditado aí, né? Coração é terra sem nome, a gente não consegue saber o coração de ninguém. Mas há um Deus que está no nosso meio, que na sua mão tem tudo. Tem um livro, ele sabe tudo, ele sabe tudo. E nessa noite ele está dizendo para nós, cuidado, você vai ficar alimentando muito, daqui a pouco você está com inveja e me acede. Daqui a pouco você está com o sentimento, se ouve e me acede. Então, essa mulher, ela é tomada do sentimento que, gente, eu entendo o Deus, sempre me dirigia para um lugar para buscarmos a Deus, para melhorarmos, para nos aproximarmos de Deus. E Deus está falando com a nossa mulher, precisamos tomar cuidado com os sentimentos que alimentamos. Porque senão a Deus, porque senão a Deus, porque senão a Deus, porque senão a Deus pode nos ver o sério. Então, essa mulher, ela é tomada do sentimento que, gente, ela não conseguiria, olha pra mim, ela não conseguiria tomar aquele medo sozinho. impossível, 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 está aqui, mas no alerta, é que o que estava no coração dela, o que estava só no dela, ela conseguiu botar que nada, ontem. Meu Deus, aleluia! O que está aqui? Eu não tenho direito de falar isso, moçada. Eu não tenho direito. Mas é o que acontece, gente? Se a gente não vigiar, a gente ouve e vai abrir. O Paulo é seu perco. O Paulo é seu perco. Aí, como eu tenho um certo prestígio, aí ele passa pra ele, passa pra ela e vai lendo. Entendeu? O Paulo é seu perco. Aí o Paulo chega. Tô inocente. Essa é a porta, hein? Meu Deus, meu Deus. Como é que eu tô acompanhando o estreito? Meu Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? A gente tá alimentando nosso coração. Coisa... Ela não tomou o rio sozinha, mas ela conseguiu contaminar o coração. A gente tá alimentando nosso coração. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso Deus. Aleluia. General de batalha. Toma, você. Só de tudo que se deve guardar. A gente tá alimentando. É a vida? Tô. Só de tudo que se deve guardar. Essa fala que veio a mim É de Deus E a gente não perde mais esse movimento Porque a gente sai acreditando em tudo Que se falta Porque se começa a ir Por menos de não perdas Gente Aqui ó Ela começa a matar Ela não matou sozinha Jesus, aleluia Que ela começa a matar todo mundo Então vem comigo mais uma vez Que eu preciso Tomar cuidado Com os sentimentos Que eu alimento No meio do coração Agora eu quero que você Veja seus olhos E diz comigo assim Senhor Mais uma vez Senhor Me dá Me dá Discernimento De espírito Para que quando Algumas coisas Chegarem aos meus ouvidos Eu possa perceber E filtrar Para saber Se não é mentir Ou se é da carne Ou se é do diabo Quando você está compreendo Essa palavra Então Ela começa a matar Todo mundo Ela se junta E começa a matar Se junta E começa a matar Ela quer sangue Ela quer matar E por que ela quer matar? Porque ela quer o trono Ela tem foda Ela não tem direito Mas ela quer Ela não tem direito Mas ela quer E ela vai fazer de tudo Vai fazer de tudo Vai matar Mas a gente tem que ganhar a palavra Que essa malha Não Só se você não vai Se você ficar com a canha Muito empolgada Isso não vai dar Para você segurar Esse cara vir Ela já foi aqui Olha para mim aqui Você sabe por que Você não morreu Olha o que diz o peixe A Thalia está matando todo mundo Mas tem um Que foi Segredado Você lembra daquele dia? Lembra? Você lembra? Daquele bairro Tiro comendo Bar comendo Tudo pelo lado morreu Mas você não não lembra É porque Deus foi segredado A Mãe do Eterno te escondeu Diz o Mestre Que Jorge foi escondido E segredado E ninguém conseguiu Mas mais é vivo Eles até tentavam Eles até planejaram Eles queriam muito Mas não conseguiram matar Prepararam no ar, querida Eles fizeram de pouco Eles tentaram tentar Mas não conseguiram matar Essa cativa hoje Porque quando o povo morreu A chama foi importante Reposição da vida Você está muito longe Porque o Eterno te escondeu Somente aqueles Que são gratos Porque o Eterno te escondeu Já era pra ele Não sei que estamos mortos Sabe por que o Eterno morreu? É porque ele era grande E a voz cheira Não era o Eterno te obra na terra Não era o Eterno te escondeu Não era o Eterno te escondeu Não era o Eterno te escondeu Não era o Eterno Ele ia fazer o outro E ele se secreta Não era o Eterno te ensina Não era o Eterno me 세� Eu estava o Eterno me Porque ele era o Eterno te escondeu O que é isso? 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 não sabe o que é isso? o que é isso? o que é isso? que eu estou passando, eu não quero saber porquê, eu não vou resolver nada, mas o contropoderoso está aqui e ele está dizendo para mim, para você, olha, eu estou te forjando, eu estou te preparando, eu estou te lapidando, porquê? Porque eu tenho promessa. Repita comigo, seis anos, quando o texto fala seis anos, o texto está mostrando para nós é que existe um tempo determinado, então repita comigo, o processo não é eterno, tem o tempo, tem o tempo, eu creio, Deus, aleluia, diga para essa pessoa que está ao seu lado, isso não é eterno, vai passar, diga vai passar, diga vai passar, diga vai passar, diga prenda Deus, aleluia, Jesus, talvez alguém esteja falando por aí, que o teu ministério acabou, que morreu, nunca mais ouvi falar dele, gente, olha para mim aqui, gente, eu preciso falar isso aqui, olha aqui, olha aqui, olha para mim, irmãos, por favor, nós não devemos nos basear pelo que as pessoas falam, não, mas eu nunca mais, eu nunca mais, eu nunca mais apontei no cartaz, e desde quando isso é parâmetro para mentir alguma coisa? desde quando isso foi parâmetro para mentir alguma coisa? alguns lugares, Deus não quer mesmo que você vá agora, será que é difícil perder esse mistério? Deus está te reservando, quem não quer me chuta, irmãos, irmãos, eu não sei o que eu quero, Deus me trouxe aqui nessa noite, eu não queria prender isso, eu não queria, mas uma espada foi posta na minha garganta, e eu, eu não tenho dificuldade de oferecer, olha pra mim aqui olha pra mim aprenda a ficar num lugar onde Deus te vai rapaz que ele passou que ele perseguiu não, não, não ele está sendo instrumento de Deus para te forjar você já viu que as vezes os gringos estão na casa das não, não não quer dizer que esse gringos esse gringos frágil esse gringos esse gringos Deus está te forjando porque ele tem algo diferente e ele está permitindo mesmo porque ele quer que você ama ele quer que ama a sua mente ele está permitindo isso mesmo é a mão dele porque está cheio todo o tempo quando eu estava estes treinando orando o senhor falou comigo uma coisa eu queria que o palco de lagozinha eu vou começar agora o senhor falou como ele disse Fabrício o reino de impiedade não prevalecerá escute o reino de impiedade não prevalecerá e aí eu eu falei assim senhor é bom mas só o que é com isso o senhor falou comigo eu estou preparando dando meus porque eu vou dar os meus profetas para meu cheios de impiedade o que que eu digo isso gente isso é o texto a carinha estava rindo achando que ela ia com a carinha preta deixa eu falar uma coisa aqui ó olha pra ver aqui irmãos a mensagem que o pastor trouxe na impressão João XII é algo primeiro e quando eu estava sentado tentou tomar algo comigo nós temos que parar de ficar falando fulano está puricando está adulterando continua pregando como é que pode meu Deus eu tenho que eu já me remontei eu já falei isso como é que pode fulano faz acontece então como é que pode isso até que Deus falou comigo nesse texto o texto vai dizer que Deus é o órgão e a videira é Cristo e nós somos a vara sim ou não sim aí nós falou comigo o único que pode arrancar a vara que não está dando fruto é o a vara não compete a nós não compete a nós meus amados ouvejos não compete a nós o que compete a nós é estar na posição que Deus quer pronto porque quando eu a vara e que queremos lançar precisamos estar na posição meu Deus salveu meu nome poderoso meu Deus peça-me eu peça-me 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 glória 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 E pra entender esse negócio de Deus, é preciso ficar aonde Ele nos colocou. Agora, diga, Cristiano, além de ficar, é preciso aprender tudo o que Ele tem pra nos ensinar. É preciso aprender tudo o que Ele tem pra nos ensinar. Diga assim, porque vai chegar uma hora, Ele vai nos chamar para fazer o que nos ensinou. E precisamos estar prontos. Escuta aqui, a diferença, quem repara a diferença, vai ser sem deixar essa coisa. As pessoas não seriam quebradas. Lembra de Samuel, o que diz o texto? E Samuel crescia diante de Deus. E também mais do povo. Todo mundo está comprometendo o crescimento. Alguns vão falar que você está mentindo, que está aqui sobre o outro. Mas você já aprendeu que você não pode ficar andando pelos parâmetros dos outros. Gente, isso vai ser mentira, não? Ignorar, comentar, casalheiros. Isso não é descrito, não. Não é descrito, 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 não é descrito. Porque o pior é isso. O pior é acasalhar e começar a alimentar essa coisa. Então agora diz o que? Não, 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 não. Não faz isso, não. Não faz isso, não. E, logo, eu falei para os irmãos que me mandaram ver o que é diferente. E eu não tive dificuldade de falar assim, porque Deus quer que você entenda os finos detalhes. Ele está te preparando para algo específico. Sabe por quê? Porque o pecado está cheirando Já chegou na naena de Deus E a jornada está mais E a jornada está mais E a jornada está mais Quem vai ser um profeta da vez? Eu e você Pega a mão desse profeta E você é muito preciso nessa madrugada Escute aqui E isso não é para diminuir ninguém Não, não, não Mas é porque a um dos três vai dar dois A um dos dez Escute aqui, escute isso Segura aí, vai ter a segunda Olha aqui Alguns que estão aqui nessa noite Essa madrugada Vão fazer grandes obras Em lugares pequenos Olha para mim aqui, irmãos E isso não é demérito Isso não é demérito É porque Deus Quer que você fique ali na rede Você não é menor do que eu Não é menor do que seu arraba faia Não é menor do que ele Mas é porque Deus te chegou para aquele lugar Agora, alguns outros Alguns outros vão viajar para o Brasil e no mundo Alguns outros vão viajar para o Brasil e no mundo Alguns outros vão voltar para o Brasil e no mundo Mas uma coisa Eu vou dizer com muita precisão Debaixo do sangue do cordeiro Deus está forjando uma geração Porque Ele vai tirar a máscara de alguns É Ele que vai tirar Ele vai fazer uma limpa Não sou eu que vou dizer Será que Deus precisa fazer uma limpa Será que Ele tem na boca Por que Ele quer você no monte Do que Ele quer você separado Ele não quer Ele não quer Se Ele te tirou de perto Não vai te perder Ele não quer Sabe por que Ele não quer? Eu vou te dizer Porque se você liberar a palavra valentária Eles não vão acreditar Eles não vão acreditar Eu estou sendo claro nessa noite Como é que eu vou te dar a piada? Alguém que está misturado É verdade É verdade Meu Deus que maravilha Você vai até eles Mas você vai chegar lá como um profeta O Filho de Filé que vai cair O Filho de Filé que vai cair A Talaia vai cair Deus vai fazer um movimento forte Você não está entendendo Por que Deus está reentendendo mais de você Ele está chamando uma chapéu Porque Ele quer revelar algo profundo Não adianta Ele não revela profundidade Vamos buscar Tem que buscar o peito Quem quer profundidade Tem que buscar o profundo Para que essa coisa Se quer é uma multidade E quer buscar a rapa Não É morte É morte Eu tenho Eu sou eu e você Que nesta madrugada Porque em algo específico Eu vou te dizer Olha Eu te chamei como um joado Nessa época E eu vou te levantar Para fazer a diferença Nesse mistério Eu vou te colocar Dentro daquela congregação Eu vou te dar esse ponto Para você masteriar E através de que é xílio Vamos fazer um grande repasse Meu Deus Meu Deus Pega a mão e se vão Vão se calar Vamos lá 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 Você vai se calar Você vai se calar Você vai se calar Você vai se calar Eu estou aqui Na brecha Pode se utilizar Segredo Eu estou aqui Se o bebê só tem vontade Eu sei que dói Eu sei que dói Vai ter vida De uma terra De mais A gente quer Pra ir em lugar Mas a gente não quer É terrifício É complicado É Deus Isso Mas tem no eterno Estado Do Senhor Que esteja E eu quero ser a brecha Que é o chique De um alvo Pra chique Eu sou a luz Deus Pが De um Deus É terra Paz Amém Todo celestial É tão presente É muito Senhor Que é a noite De novo Paz Chega Cedo Pai Nesta noite Pai Todo Dovido Por esta Palavra Pai Seja Teu Dovido Seja 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 Tua Hora Pai Meu Deus Seja Estabelece Com a terra o o o o o o o Oi, meu varão, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome Abençoa cada um que é queixo calo, abençoa, 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 meu pai Abençoa a cabeça, liberta, transforma, oi, pai, ai, 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 ai Ai, 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 ai Para o perdão de chãozinha, para o perdão é que sai a guerra, a uma machulha, E para a reserva a batalha, tem que estar bem parado, Nessa guerra puxante, por tomar de imersaio, E para a reserva a batalha, tem que estar bem parado, Nessa guerra puxante, por tomar de imersaio, E para a reserva a batalha, tem que estar bem parado, Nessa guerra puxante, por tomar de imersaio, E para o perdão é que sai a guerra, E para o perdão é que sai a guerra, Nessa guerra puxante, por tomar de imersaio, E para o perdão é que sai a guerra, E para o perdão é que sai a guerra, E para o perdão é que sai a guerra, E para o perdão é que sai a guerra, E para o perdão é que sai a guerra, E para o perdão é que sai a guerra, E para o perdão é que sai a guerra, E para o perdão é que sai a guerra, E para o perdão é que sai a guerra, Amém. 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 Amém.